Pessoal, olha o que apareceu, hein? Está sumido, né? Mas estou de volta. E, bom dia, não sei, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje, agora, nesse momento, vamos trabalhar resoluções das aulas que eu pedi para que vocês desenvolvessem. Então, final de março e no comecinho de abril. Fiz três, acredito, até o dia três de abril. E, basicamente, qual foi a análise que a gente fez? Então, você lê o livro, determinadas páginas que eu apresentei, e resolver questões, tanto no livro, o parte três, quanto no caderno de revisão. Então, nesse vídeo, eu vou desenvolver com vocês as respostas, só e somente só as respostas. Ou seja, eu vou trabalhar os exercícios. O texto, vocês já fizeram uma leitura. E a gente, quando retornar para as aulas presenciais, a gente vai rever o assunto. Porque não é preciso nem falar da importância do que vocês estão estudando. tristemente, de um dos processos históricos, está se repetindo no Brasil. E que os vestibulares que vocês vão encontrar pela frente, pedem continuamente, constantemente, esse tipo de assunto. E qual é o assunto? A gente, agora, no próximo slide, começa a destrinchar. Vamos falar de capítulo número 33. Grande depressão, vamos falar, repetir, vamos repetir a grande depressão. E vamos contextualizar o fascismo e o nazismo. Bom, e eu começo com esse slide para deixar uma coisa aqui absolutamente demarcada. Nazismo não é fascismo, é vice-versa. São duas estruturas que apresentam diferenciação. Cuidado. Você pode ter elementos de um em outro, ou pode ter nos dois elementos em comum. Mas existe em suas divisões. Basicamente, basicamente, sendo bem simplista, o fascismo é uma ideologia que perpetrava uma ideia de expansão territorial. E o nazismo é uma ideologia que perpetrava superioridade racial. Mas isso daí, vamos com calma, que a coisa demanda uma leitura bem mais pesada. Então, no próximo slide, vamos observar o seguinte. Como é que a gente vai começar? Página 132 e 133 do caderno de revisão. Caderno esse que, além do nazismo, do fascismo, vai abarcar um outro assunto que a gente já discutiu anteriormente. a crise de 1929, o crash da Bolsa de Nova Iorque. E para começar, propaganda e educação sobre o fascismo. Vamos lá na página 132. Só voltando no slide anterior, do nazismo e fascismo, o anterior, é só vocês repararem um detalhe. Ali do lado eu tenho dois símbolos. Um deles é a chamada suástica, ou a cruz de camada, símbolo do nazismo. Mas esse símbolo é milenar. Já foi encontrado em índios que habitavam o que eu chamo de Estados Unidos, grupos indígenas americanos, centenas de anos antes da chegada dos europeus. Na Índia, existem monumentos de milhares de anos atrás com esse símbolo. Então, essa cruz não foram os nazistas que criaram. Ela já existia há milhares de anos. E, observando o fascismo, a gente tem ali um machado enrolado por uma gama de gravetos. O nome daquilo é facio. Aquilo ali era o símbolo de poder de Roma. Os imperadores romanos andavam com aquele machado em suas mãos, atrelados a uma gama de madeira. Por isso que o fascismo deriva da palavra facio, que era um objeto que os romanos utilizavam. E as saudações, tanto romana, tanto fascista, quanto nazista, são oriundas de N representações. Uma delas, a romana, quando havia a declaração Ave César, ou Salve Imperador. Então, basicamente, a gente tem esses detalhes. Agora, voltando à página 132, a gente começa um texto falando sobre propaganda e educação sobre o fascismo. E eu coloco para vocês aqui à minha esquerda uma propaganda fascista. Porque, como todo regime ditatorial que os dois eram, havia a necessidade da dominância através da pregação de um trabalho propagandístico de altíssimo nível, que exaltava, acima de tudo, a figura do líder, como onipotente, onisciente e onipresente, o dono absoluto da verdade. Aquele que trazia para você segurança, mas exigia de você absoluta, total e completa lealdade, sem nenhum tipo de debate ou discussão. Eu sou a verdade. Então, a gente observa ali um dos milhões e milhões de cartazes, impossível estudar propaganda fascista, algo que demandaria, no mínimo, um mestrado, um doutorado, a figura do líder, em destaque, sozinho, infinitamente acima de qualquer outra estrutura, e exaltando poder. Uma imagem ali, dizendo em italiano, que é a federação do fascismo e do combate. E tanto o nazismo quanto o fascismo preconizavam que o grande inimigo a ser combatido era o comunismo. Que, diga-se de passagem, nesse momento histórico que a gente está estudando aqui, início do século XX, eu, além do nazismo e do fascismo, eu vou ter outra ditadura pavorosa, só que essa de esquerda comunista, o estalinismo. Mas isso daqui a gente deixa para um próximo momento de análise. Então vamos começar dentro dessa leitura que vocês fizeram. Vocês fizeram uma leitura sobre o surgimento do fascismo, sua ascensão, sua chegada ao poder e sua manutenção. Vamos falar de um dos instrumentos fundamentais, que era a propaganda. E, além da propaganda, há censura em todos os meios de comunicação. Você tem uma realidade que todos os meios de comunicação, os jornais e, majoritariamente, o rádio, não vamos pensar nesse momento em televisão. Rádio, cinema e imprensa exaltam o líder. E toda e qualquer crítica é proibida. E aqui fala sobre uma série de situações. Fala sobre um dos instrumentos de propaganda que o fascismo utilizou mais extremamente, que foi a Copa do Mundo. Duas Copas do Mundo, a Itália ganhou. E aí, vocês teriam uma ideia? Os jogadores de futebol da seleção italiana, na final de 1934, 1934 foi na França, e em 1938 foi na Itália. 1934, o líder fascista, o Dutti, Mussolini, né, dando o nome, ele fechou com o treinador e a seleção e falou, olha, eu quero o título. E é bom que vocês tragam. Imagina um incentivo desse. Os caras jogaram, já eram excelentes jogadores, mas jogaram o que... impossível, né? Então, aqui a gente está falando de dados oficiais forjados, está falando de propaganda, está falando de Copa do Mundo, propaganda e educação, que além da violência, é claro, também, se apesar disso tudo, você ainda quisesse criticar, você sumiria, morreria, seria torturado, etc. Mas além disso tudo, você tinha educação e publicidade. Vamos responder agora as três questões, um, dois e três, nesse primeiro exercício. Que relação o governo Mussolini estabeleceu com os meios de comunicação em comunicação de massa? Me respondam. Imaginem hoje, fazendo uma análise bem... paralela, mas, por favor, bem, 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 bem estranha, nós vivenciássemos uma situação de ter um país com um líder e o Globo, o Estado de São Paulo, a crítica, a SBT, o Record, o Bandeirante, tudo estivesse ligado a esse líder. como seria a relação desse governo com esses meios de comunicação de massa? A resposta é a minha. Vocês vão apresentar N respostas. Todas são válidas. Aqui não existe a ideia da resposta única. Mesmo que a disciplina é história, humanas, e a gente trabalha com diferentes pontos de vista. A resposta é a seguinte. todos esses meios de comunicação estavam subjulgados à vontade de Mussolini. Todos tinham que endeusar, nem transformar ele num bom líder, transformar ele num deus, porque se não fizessem isso, seriam eliminados. Ou seja, era uma submissão total. do rádio, da imprensa, do cinema, dos livros, em relação ao Dutti. E detalhe, nem pensar em colocar crítica. Isso é inaceitável ou intolerável. Crítica ao Dutti, morte. Português, claro. Ou italiano, claro, para ficar melhor. Qual que objetivo ele utilizava esses meios de comunicação em massa que vocês já sabem que estão na mão deles subjulgados? Qual a resposta que vocês colocariam? Basicamente para divulgação de suas ideias, manutenção e a ampliação de seu poder. Eu domino, eu amplio o meu poder, porque a Rede Globo, a Bandeirantes, a Record, estão sempre falando bem de mim, sempre falando que eu sou melhor, sempre falando que eu sou bom. Por favor, gente, eu estou tentando fazer um paralelo, não vou misturar alhos com bugalhos. Estou tentando que vocês imaginem hoje em dia que o Brasil fosse uma ditadura fascista e todos os nossos meios de comunicação em massa endeusassem o Dutti. Era o que acontecia na Itália. E vocês observam aqui um exemplo de uma revista, um jornal no caso, Il Matutito Ilustrator, no qual aparece aqui uma figura benevolente, simpática, cercada de crianças, aquele paizão, amigo, aquele vovô confidente, aquele tio, gente boa. Essa é a constituição e a construção de uma imagem de uma pessoa que ela é quase, ela é quase não, ela é um membro estimado da sua família, aquele que você faz questão de trazer para a sua casa, você agradece e você fica feliz. E quando você tem dúvida, pede conselho ao tio Mussolini, que ele resolve. Letra C, reflita e responda, opa, isso eu adoro, por isso que eu gosto de questão assim, eu sei que vocês ficam com raiva quando eu passo na prova de vocês, essas questões aí, né, para escrever, mas é porque eu gosto de reflexão, análise e opinião. eu não gosto do mecanicismo de pura e simplesmente apontar uma questão como aquela certa não. Ok, não vou discutir, vestibular, blá, 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 mas agora vamos refletir que vocês estão aqui para refletir, para opinar, para pensar, para ajudar a desenvolver o nosso país. Vocês são o futuro, não são? Vocês hoje em dia, em termos de presente, são elite. Então, galera, vamos resolver essa bronca aí. Como é que eu vou cuidar desse bendito, desse vírus aí, como é que eu vou pedir isolamento horizontal todo mundo em casa quando a pessoa mora num barraco menor do que esse espaço que eu estou aqui e ele mais dez? Como é que vai confinar? E o cara não tem água, o cara não tem esgoto. Complicado, né? E aí? Mas voltando à Itália, 1922, quando Mussolini chegou ao poder, década de 30, reflita e responda. Os governos autoritários continuam fazendo uso intenso dos meios de comunicação para fabricar imagens positivas a seu respeito. Basicamente, a meta de você dominar o meio de comunicação é sempre criar a imagem positiva. Você considera essa propaganda decisiva na avaliação que os cidadãos fazem a respeito desses respectivos regimes? Para começar, vamos trazer para o dia de hoje, 28 de abril de 2020. Com os regimes totalitários que vocês me apontariam no mundo hoje. logo de cara, tem um bem interessante, que é a Coreia do Norte. Cadê o Kim? Falar nisso. Vocês viram o Kim? Sabe onde ele está? Ninguém sabe, ninguém viu, né? Kim sumiu. Cadê? Morreu? Está desconvalecendo? E quem vai para o lugar do Kim? E será que é a irmã do Kim? Diz que ela é braba, hein? Para com esse negócio. O machista aí, olhando que mulher é um quê? Tem tanta competência quanto a gente. Os machistas aí, baixa a bola. Mas vou botar esse exemplo. A gente sabe que a comunicação na Coreia é totalmente fechada em relação ao partido político, ao dominante. Tenta a pergunta que é feita. Isso contribui para a manipulação? E respondam. E reflitam. Claro, é evidente que a gente não pode comparar a comunicação 2020 com a 1920 do Mussolini. internet. Dá para eu manipular? Naquela época, óbvio, evidente que você tinha uma gama de comunicação em massa bem mais restrita. Mas hoje em dia, com as redes sociais, com a intranet, com a internet. Respondam, reflitam. Eu não vou dar bisu porque senão fica spoiler, né? Fica... Eu falei. Mas, basicamente, os cidadãos, ao avaliarem seus respectivos líderes, havendo essa dominação, eles avaliam de forma isenta ou não? Por quê? Reflitam. Beleza? E aí a gente fecha a questão número 1 da página 133. E parte agora para uma análise da número 133. Repare que nesse mesmo slide, do lado de um cartaz de uma propaganda fascista, eu coloquei do lado um jornal. E aí a gente vai para a segunda... Pergunta. As comemorações na capital da Itália, no dia 29 de outubro de 1929. Quase 100 anos atrás. E eu trouxe um jornal, Folha da Manhã, um jornal editado em São Paulo, das 6 de 1925. E esse jornal, no caso, eu encontrei uma reportagem bem interessante, falando sobre dois italianos. Ditadores políticos que foram mortos. Mas isso é outra história. Então, vamos falar aqui. Comemoração do sétimo aniversário da Revolução Fascista. Revestiram-se nessa capital de grande pompa. E aí vem uma série de situações aqui, um texto reduzido, pequeno, né? E três perguntas. Primeira. aqui, Dut, que é como esse líder é chamado. Dut é líder em italiano. Primeira pergunta em relação ao texto. Descreva uma definição para os seguintes termos retirados da notícia. O Dut e as camisas, os camisas pretas. Bom, vamos lá, antes de mais nada. Ó, uma brincadeira. Não tem nada a ver, não. É uma coincidência. Eu estou usando, não é? Ô, camisa preta. As camisas pretas eram o grupo paramilitar de suporte e apoio ao Partido Fascista. O Partido Fascista, quando se constitui, a idumentária era que seus participantes utilizassem roupa de manga comprida, preta e calça comprida. Tanto que a gente observa, inclusive, na propaganda do Dut à esquerda. Então, era esse grupo de suporte e apoio ao Dut. O Dut, por sua vez, era o líder. O líder era Benito Mussolini. Que, em 1922, junto com uma quantidade de centenas, milhares de camisas pretas, marcha e entra na cidade de Roma, exigindo audiência com o rei. O rei, na época, Vitor Emanuel III, porque a Itália era um reinado. E ele exige que o rei o torne primeiro-ministro. E aí, ele, como primeiro-ministro, ele assume o poder político e passa a ser a liderança o Dut da Itália. E ele vai ficar de 1922, já dando spoiler, até 1943. Detalhe, puf, tempo, pausa. Ontem, marcaram os 75 anos da morte de Benito Mussolini. Mas a gente vai falar disso mais na frente. Tranquilo? Então, Dut, o Mussolini, o título que ele adotou e os camisas pretas, os grupos paramilitares e de suporte à liderança fascista. Letra B. A matéria faz referência a um episódio da história fascista conhecido como a Marcha sobre Roma. Qual a importância desse evento? O que justifica a comemoração por milhares de pessoas? O evento foi o auge da ação fascista em busca do poder. Quando, efetivamente, o governo cai nas mãos de Mussolini. E, a partir daquele momento, passa a ser uma data santificada pelos fascistas. Uma data a ser comemorada todos os anos. Respectivamente, dia 29 de outubro. 29 de outubro de 1922, os fascistas marcham, chegam ao poder e a data passa a ser comemorada todo santo ano até o final do regime fascista. Letra C. Quais as características que podemos identificar na descrição do evento noticiado? Bom, o evento noticia um líder único, sem contestação. Aqui, ele, inclusive, coloca na segunda linha com grande pompa, porque os regimes totalitários gostam de fazer coisas grandiosas, coisas magníficas. tem um ditado de um carnavalesco carioca, Joãozinho 30, ele ganhou vários carnavais no Rio de Janeiro, desfile de escola de samba. Ele falava uma coisa fantástica do ponto de vista social. Pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria e de pobreza é intelectual. E é claro que eu estou tratando esse paralelo, porque os fascistas já sabiam que o povo gosta de luxo. Então, quando havia uma data comemorativa de um grande evento fascista, luxo, multidão de soldados, aviões, distribuição de rosas, chamam os alunos para desfilar, os pais orgulhosos. Então, você criava uma grande pompa, uma grande propaganda, exaltando esse grande líder. Então, o texto não coloca isso, essa realização dia 29 do 10 para exaltar Dutti, o líder, como o onipotente, onisciente, onipresente. O melhor. Simple, the best. Agradeço da professora Ana, hein? Tranquilo, galera? Respondidas as questões? Valeu. E agora a gente vai para a próxima aula. A aula que nós tivemos foi a quarta aula naquele período daquela semana, né? Que envolve agora a página 133 e 135. 133 e 135. E agora a gente vai falar de uma outra estrutura pavorosa, tá? Todas as três, as duas. A gente falou do fascismo e agora a gente vai destacar o nazismo. Vocês já fizeram leituras, vocês já viram textos. eu peço que vocês façam outras análises além de pura e simplesmente o que está no livro. Na apresentação das aulas, naquele vídeo de apresentação, eu lembro que eu mostrei que cada aula puxava um livro, puxava uma fonte extra. E a gente começa falando aqui na página 133 de um trecho de uma obra que está à esquerda no slide que vocês estão vendo, um livro chamado Mein Kampf Minha Luta é um registro das ideias de Hitler escritas por ele mesmo, quando ele estava preso. Ele redigiu uma obra no qual ele apontava o que ele pensava do mundo. E esse livro é um documento histórico que registra o que de pior o que pior o ser humano pode gerar em termos de ódio, de homofobia, de discriminação, de misoginia, de assassinato em massa, de genocídio. E por incrível que pareça, mesmo sendo uma obra, detalhe, é muito ruim, ela é muito mal escrita. Ele como escritor era um horror. Mas essas ideias até hoje tem seguidores. Até hoje a gente observa infelizmente que essa obra influencia. Porque as sementes do mal estão sempre presentes ao nosso redor. Elas só precisam de um bom de um adubo para puff florescerem e transformarem até mesmo em uma floresta. Mas aí são outros 500. Vamos ler um trechozinho dessa obra para a gente responder. Porque é fundamental que a gente conheça o lado Darth Vader no nosso mundo. É fundamental que a gente conheça tudo de ruim. Porque se a gente passar e esquecer, a gente periga repetir. A história tem esse problema. essa porcaria tem que ser estudada para a gente fazer uma análise e pensar como é que um dos povos mais talentosos, inteligentes, desenvolvidos que a gente tem na face da terra que são os alemães, os austríacos, seguiram de forma tão cega um depravado tão intenso como esse. Então vamos começar a ver o que ele colocou aqui nesse texto. Ódio, 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 ódio. Acabou. Remando um pedacinho aqui que ele fala todo sistema de educação e de cultura deve dar às crianças do nosso povo a convicção de que são absolutamente superiores aos outros povos. Gente, se são 15 linhas, eu peguei só duas. Mas quando a gente começa a observar uma leitura de que o ser humano pede que a educação de crianças a educação de jovens a educação de vocês seja pautada numa realidade de que um determinado grupo é absolutamente superior aos outros eu já estou começando a desenvolver etnocentrismo e isso vai ter não precisa nem falar consequências pavorosas. Então vamos ver aqui com base no texto na página 1, 3, 4 o que que ele quer dizer arianismo letra A no texto arianismo vai ser a ideia o que? que eu acabei de falar de vocês que todas as crianças toda a população tinha que ser manipulada de que havia um grupo superior a famosa raça superior a raça dos arianos e se você não se constituísse desse grupo você automaticamente era considerado inferior e me dava o direito por eu ser superior de fazer o que eu quisesse com você inclusive te exterminar me era dado esse direito eu era ariano eu era o melhor e aí eu posso inclusive te matar e ele fala aqui da teoria do espaço vital Hitler no livro dele constituiu uma teoria chamada do Lembert um termo que em alemão significa o espaço vital ele acreditava que os territórios da Europa Oriental que estavam na mão da União Soviética na época pertenciam por direito aos alemães que os alemães só poderiam se desenvolver se tivessem um espaço para plantar colocar indústrias produzir o que era injusto que grupos inferiores os eslavos raças inferiores ocupassem um espaço vital que aquele espaço tinha dono era o espaço dos alemães é como se hoje por exemplo os americanos pensassem a seguinte realidade a Amazônia é o pulmão do mundo a Amazônia é um espaço vital então não é justo ficar na mão daqueles tupiniquins subdesenvolvidos verde e amarelo tem que estar na minha mão porque eu sou raça superior e aí condiciona que ele viesse aqui tomar sem a gente a grosso modo esse pensamento racismo 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 não é cor de pele não hein gente cuidado hein racismo é diferenciação de raças e discutindo com o professor Yuri de biologia ele vai apresentar do ponto de vista biológico e eu do ponto de vista histórico que isso é um conceito totalmente obsoleto não existe raça superior nem raça superior inferior todas as raças biologicamente geneticamente socialmente historicamente são idênticas mas nessa obra minha luta Adolf Hitler pregava o que? que era direito nosso separar as raças e condicionar essas raças no tocante que algumas seriam superiores e outras seriam inferiores e consequentemente as inferiores teriam que ser expulsas da minha convivência exploradas e até mesmo exterminadas e para fechar o antissemitismo é quando ele fala no texto que o judeu não é um elemento organizado não passa de um fermento em decomposição imagine uma liderança chamar um povo de fermento em decomposição e aí não precisa nem falar como é que vai acabar essa história olha só o próximo slide olha só gente isso é um um grão de areia no mundo do que essa monstruosa obra gerou mulheres alemães da religiosidade judaica sendo obrigadas a utilizar uma estrela para a diferenciação para a subjugação para o isolamento e depois infelizmente para o extermínio ok a gente vê mais tarde vai voltando ao slide my case próxima leitura exercício número 4 da página 134 nós agora vamos do querido Alcir Lenharo historiador uma obra maravilhosa ele vem de bolsa o filhinho quem quiser acompanhar o triunfo da vontade quando ele fala bastante sobre a propaganda nazista Hitler sempre considerou a propaganda a alma do negócio para vocês terem uma ideia ele montou o ministério ele tinha o ministério da propaganda liderado por Josef Gedos um dos mais talentosos talentosos uma das mais talentosas lideranças nazistas imagina o ministério da propaganda para deixar o Hitler da mesma forma com Mussolini onipotente onisciente ele presente o suprassumo do suprassumo e aí ele coloca essa leitura faz uma análise coloca alguma ficção romantiza um pouco para deixar um texto mais leve mas bem interessante mostrar esse triunfo da vontade e a primeira pergunta é o seguinte o texto é ficcional propagandístico filosófico jornalístico ou historiográfico o texto que ele faz é historiográfico porque não tem ficção mesmo em alguns momentos romantizado ele trata de um fato histórico que existiu dentro do nazismo um processo de propaganda ele narra ele apresenta ele coloca então a resposta texto historiográfico na letra B ele nos fala o seguinte explica a visão de Hitler sobre as massas sobre a estratégia de atingi-las Hitler tinha uma visão que ele deixou-se bem claro no ministério da propaganda dele que as massas eram extremamente incultas falhas de educação e facilmente manobráveis então ele via como fundamental que o poder que ele viesse a conquistar viesse pelas massas e uma vez no poder que essas massas o seguissem cegamente e ele confiava que as massas não iriam fazer nenhum tipo de crítica mesmo porque ele também censurava essas críticas ao dominar os meios de comunicação em massa ou seja Hitler considerava as massas ignorantes fáceis de serem comandadas e em que trecho se percebe o elitismo e o machismo de Hitler porque além de todas as características dele ele era machista não que fosse exceção não nessa época que a gente tinha na dominância da cultura e da sociedade o machismo como algo absolutamente normal natural quando ele afirma que a massa se assemelha sabe o que? as mulheres porque são dramáticas são sensíveis o homem subjuga a mulher sempre considerando que na hora de situações difíceis decisões importantes ela vai mostrar todo o drama vai ser uma pessoa dramática porque ela é dramática por natureza então eu não posso contar com uma mulher por uma decisão fala isso pra Rosário fala chega lá pra Rosário e fala isso você vê se a do Rosário não tem condição de quer ver se o Rosário o Rita fala isso pra Rosário tomou-lhe uma tapa estava até agora reclamando tranquilo galera então a gente fecha aí o 4 e agora a gente vai fechando essa aula pra finalizar a número 5 as línguas proibidas voltando pro slide lá anterior do nosso livro o terceiro livro da nossa querida e maravilhosa Marlene Faveri uma mega historiadora da EduESC Universidade de Educação do Estado de São Paulo ela escreveu num livro numa revista uma revista maravilhosa que existia a nossa história era a revista da Biblioteca Nacional infelizmente acabou gente que tristeza todo mês nós tínhamos essa revista com um renomado grupo de historiadores falando sobre renomados assuntos é uma pena a gente estar perdendo muito da nossa cultura e ela fala sobre línguas proibidas porque uma vez no poder os alemães os nazistas perdão começaram a suprimir o ensino de várias línguas a proibição censura gente o regime nazista era censura o tempo inteiro tudo que era bom era só e somente só se fosse algo ariano e aí ela traz isso aqui pra uma leitura sabe aonde? de grupos nazistas no Brasil especificamente Santa Catarina quando hinos mensagens livros eram proibidos porque vocês sabem que no sul existe uma presença muito grande de imigrantes alemães e seus descendentes infelizmente haviam haviam não foram presentes estruturas nazistas representantes nazistas dentro de vários países do mundo que havia imigrantes alemães porque Hitler entendia que o nazismo tinha que se propagar inclusive fora da Alemanha e aqui ela faz uma leitura quando essas ideias são observadas pelos sistemas de segurança do Brasil e ele coloca aqui uma ela faz a seguinte pergunta assim letra A são três perguntas o que levou as autoridades de Santa Catarina a proibir através de um edital publicar o edital a divulgação de ideias nazistas ela coloca o seguinte que havia uma ideia no fundo no fundo de se criar uma briga uma polarização e essa comunidade nazista começava a questionar que quem era a liderança deles Hitler ou Getúlio Dornelis Vargas eles eram brasileiros ou eram alemães então os sistemas de segurança começam a tomar cuidado porque também se observou isso em colônia de imigrantes italianos do Brasil Mussolini também trabalhava muita questão de você ir atrás desses imigrantes e divulgar ideias e fazer com que eles seguissem o líder na Europa não no Brasil que abusos foram praticados contra os imigrantes porque às vezes você cura incêndio jogando gasolina ou seja você piora o incêndio quando você tem uma tratativa errada de uma doença você piora essa doença quando as forças de segurança brasileiras publicam um edital criticando o pensamento de imigrantes alemães em Santa Catarina especificamente aconteceram perseguições aconteceram apedrejamentos funcionários foram mandados embora alunos em escolas sofreram bullying pelo amor de Deus não existia esse termo perseguições só estou atualizando então um dos reflexos desse edital foi a perseguição a imigrantes e para finalizar letra C releia e comente o caso do menino alemão que cortou o dedo e não podia berrar em alemão gente que coisa mais estúpida o texto fala isso um grupo cortou o dedo de uma criança e deixou bem claro para ela se ela falasse chorasse reclamasse em alemão ela ia apanhar pior ainda e muitas vezes era o único idioma que ela sabia filho de imigrante muitas vezes os grupos desses imigrantes eram tão fechados isso era comum até que a comunidade os mais jovens principalmente só falavam alemão os mais velhos já falavam alemão e português mas porque pretendiam que essas crianças voltassem para a Alemanha e não viam necessidade de que elas aprendessem o idioma do país onde elas estavam essa criança foi pega cortar o dedo dela e falar se você falar chorar reclamar alemão a gente te corta como um todo ou seja que nem eu falo quem planta vento colhe tempestade plantar ódio traz mais ódio ainda Santa Catarina foi querer restringir a propaganda alemã dos imigrantes e gerou o que? ódio contra esses imigrantes ok? eu finalizo agora essa segunda aula agradeço a atenção e a gente retorna obrigado 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 e a gente retorna